Bom dia! Manhã de 27 de fevereiro para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 423. Estamos vendo dificuldades no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. De acordo com Daniel, Belsazar foi o último rei da Babilônia e não Nabonidos. Qual é o problema aqui? É que Daniel 5 menciona que quando a Babilônia caiu, ele identifica o rei da Babilônia com Belsazar. Mas de qualquer forma, na história babilônica e também grega, não tem tal pessoa, Belsazar. Na verdade, a história antiga reporta que o último rei que reinou na Babilônia foi Nabonido. Será que há um erro no livro de Daniel? Vamos à solução dessa dificuldade. Daniel, ao remarcar que foi Belsazar, isso foi confirmado por recentes descobertas e evidências arqueológicas. Nabonido foi sim o último rei da Babilônia que reinou do ano 556 ao ano 539 a.C. Mas de qualquer forma, temos também alguns documentos em forma de cuniforme que mostra uma versão persa acerca de Nabonido, que diz que no terceiro ano de Nabonido, no ano 553 a.C., Nabonido saiu da Babilônia para uma longa jornada e encarregou o reino na mão do seu filho primogênito Belsazar. Quando Ciro tomou a Babilônia, Nabonido estava em tema no norte da Arábia. E desde que Belsazar era subordinado a Nabonido, seu nome Nabonido nunca foi esquecido. Por isso que a história antiga babilônica e grega registra Nabonido como o último rei da Babilônia, oficialmente. Mas o que Daniel mostra e apresenta de uma forma clara, que quem estava no reino era Belsazar. Portanto, não existe nenhum erro no livro de Daniel. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e que se você ainda não acionou o nosso canal no YouTube, subscreva PR Eugênio Piacentino. PR Eugênio Piacentino e o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Você clica nesse menu, no playlist, e você vai encontrar mais 225 pastas por assuntos organizados. PR Eugênio Piacentino e o canal da Bíblia. Subscreva-se. Ao entrar nesse canal, você, como dissemos, vai encontrar todas as pastas e 6.100 vídeos. 6.100 vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentino e o canal da Bíblia. Subscreva-se.